A fazenda Triqueda fica em Coronel Pacheco. O gestor é o Leonardo. Há anos ele vem buscando a sustentabilidade e a agroecologia na produção. O produtor rural e pesquisador busca uma relação mais harmônica entre as demandas do homem e da natureza. Leonardo realiza uma tese de doutorado em que estuda a produção sustentável de alimentos na região de Mares de Morros. Na propriedade ele trabalha com a pecuária neutra. Aqui é feita a neutralização do gás metano emitido pelo gado. Essa liberação ocorre durante o processo de digestão do animal. A neutralização é feita através da fixação de carbono no solo. E o caminho para que isso ocorra é o plantio de árvores. Aqui o eucalipto. A estimativa é que para cada animal sejam necessárias 15 árvores para a neutralização dos gases. Aqui nessa área foram plantados 1.300 eucaliptos por hectare há cerca de 10 anos. Léo, como que está sendo o sistema de corte desses eucaliptos? Aqui a gente teria a opção de fazer o corte de 6 em 6 anos. Primeiro corte aos 6, aí conduz a brotação aos 12, aí conduz a segunda brotação aos 18. E é assim que a maioria dos fornecedores de carvão, lenha e papel fazem. A opção aqui nossa foi por ralear essa floresta aos poucos. A gente fez o primeiro corte aos 4 anos, saindo de 1.300 para 1.000 árvores por hectare. Depois aos 8 anos. E agora aos 10 anos a gente está caindo de 800 árvores para 500, para ter madeira de maior valor agregado. O corte das árvores é feito em etapas. O projeto deste plantio vai até 2033. São 100 hectares de eucalipto plantados para 100 hectares de silvio pastoril. Agora, esse corte gradual, ele também ajuda nessa preservação do solo? Muito. Ele tem uma harmonia melhor com a demanda por recurso natural, exposição do solo. Então, toda vez que você faz um corte aos 6 anos, é o corte raso de 100% das árvores, você desconfigura toda a parte de arquitetura de copa, de taxa de infiltração de água, o sistema de retenção de solo. A gente está falando que o solo fica mais exposto à lixiviação, uma erosão, como você desfavorece toda a comunidade de biodiversidade que vive ali naquele ambiente da floresta. Para contribuir ainda mais com a preservação do meio ambiente, algumas nascentes na fazenda foram revitalizadas. A área de revitalização dos cursos d'água tem 10 anos. Aos poucos, parte da fazenda volta a ter a função de recarga hídrica. Estes pontos foram excluídos das atividades produtivas. E, naturalmente, a área vai se regenerando. Os pesquisadores da equipe de socioeconomia da Embrapa Gado de Leite fizeram uma pesquisa do setor leiteiro em 2018. Em comparação ao ano passado, a perspectiva é de melhora para este ano de 2019. Estagnação. Esse foi o cenário do pecuarista de leite durante o ano de 2018. Segundo este economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora, vários fatores contribuíram para que isso acontecesse. O leite acaba gerando muitas emoções. É um mercado com muita volatilidade. E, no ano passado, não foi diferente em termos de acontecimentos. Nós tivemos alguns eventos que chamaram mais atenção. Um deles foi a greve dos caminhoneiros, que aconteceu em maio. Isso acabou tirando um pouco os estoques. O outro fator foi que nós tivemos problemas de safra na Argentina, problemas de safra de grãos também no Brasil, uma guerra comercial com Estados Unidos e China no mercado de soja. Isso fez com que os preços de alguns insumos, como milho, como soja, subissem. Também tivemos uma pressão cambial em função das incertezas do ano político. Além dos preços baixos, no início de 2018, o custo de produção ficou elevado, fechando o primeiro semestre com alta de quase 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os itens que mais tiveram impacto na rentabilidade do pecuarista foram os ligados à alimentação do rebanho. O mercado não cresceu. Se esperava que ao crescer, você consegue ter um pouco mais de margem, conseguir vender um volume melhor e ter uma rentabilidade na atividade. Ano passado, o produtor, em média, quando a gente pega o preço do leite e o corrige pelo custo de produção, a gente vê que o preço do produtor ficou menor do que foi em 2017. Então, na média do ano, a rentabilidade do produtor, ela piorou em torno de 1,5% nos cálculos que a gente tem feitos aqui na Embrapa. Então, o produtor perdeu em rentabilidade. Por quê? Porque o preço subiu menos do que o custo de produção. Pesquisadores acreditam na recuperação de renda da população, no crescimento do PIB e na safra recorde de grãos. E isso pode diminuir os custos da produção em 2019. Se começar a olhar um pouco o cenário macroeconômico, existe um otimismo agora, nesse início de ano. A gente tem um novo governo colocando as suas políticas, estratégias, as diretrizes, isso tem agradado boa parte do mercado, a taxa de câmbio tem mostrado esse efeito, quer dizer, nós tivemos uma valorização do real nas últimas semanas. Os números de crescimento econômico, se a gente olhar, os números estão acima de 2,5, 2,5, 2,6. Esse é o melhor crescimento desde 2013. Então, se esse dado se confirmar, é uma informação, é um desempenho importante, porque a gente melhora emprego, melhora a renda, cria um estímulo maior para investimento, e isso aí puxa, obviamente, a demanda de lácteos. O leite acaba sendo muito atrelado ao desempenho da renda do consumidor. Então, quando a renda cresce, o consumo de produtos lácteos também cresce. E, ao crescer, você possibilita um maior volume de produção, com que os laticínios consigam ocupar mais as suas capacidades instaladas e recuperar margem. Legenda Adriana Zanotto